Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre os Soldados da Borracha, um autêntico exército brasileiro de 55 mil homens, responsável por extrair essa vital matéria-prima para o esforço de guerra aliado. Vem a fazer parte do Clube de Canais do Hoje na Segunda Guerra Mundial. Além de ajudar a manter vivo esse projeto, terá acesso a um grupo privado para o debate histórico desse importante conflito e também acesso a descontos exclusivos na loja. Para entrar, basta clicar no botão Seja Membro. Apesar do uso da borracha remontar a tempos ancestrais, com evidências históricas indicando que os Olmecas já a usavam centenas de anos antes de Cristo, o seu emprego realmente se massificou com a Revolução Industrial no séculos XVIII e XIX e, principalmente, no século XX, com o advento dos veículos motorizados. Durante a Primeira Guerra Mundial, um conflito conhecido por ter sido o primeiro a empregar veículos e aeronaves em larga escala, A borracha provou ser muito importante para todas as potências envolvidas, sendo usada principalmente em pneus e em mecanismos para absorção de impactos. Mas a grande revolução nessa área veio em 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, um conflito que se baseou largamente no emprego massificado de veículos motorizados. Além do emprego óbvio nos pneus, a borracha era usada, em certa medida, em boa parte dos equipamentos militares da época, com a matéria-prima da borracha natural vindo de algumas árvores, como a seringueira, árvores que, quando feridas no caule, reagem produzindo látex. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, em 1939, grande parte da produção mundial de látex vinha da Ásia e do Pacífico, com destaque para a Malaia Britânica, a Tailândia e a Indonésia, regiões que, naquela época, estavam sob o controle direto ou indireto de potências coloniais estrangeiras, garantindo a esses países o acesso irrestrito a essa importante matéria-prima. No entanto, em dezembro de 1941, o Japão, na época encurralado por embargos econômicos e comerciais dos Estados Unidos e do Reino Unido, atacou o Pearl Harbor e uma dezena de outros alvos na Ásia e no Pacífico, incluindo as regiões produtoras de látex. Praticamente da noite para o dia, os Estados Unidos e o Reino Unido perderam mais de 90% das suas respectivas fontes de látex para a produção de borracha. Em resposta a isso, os Estados Unidos aceleraram o desenvolvimento de métodos para a produção de borracha sintética, mas como era feita a base de petróleo, uma matéria-prima que também era escassa naquela época, os aliados precisavam encontrar, com urgência, novas fontes de látex. Com os Estados Unidos se voltando para o Brasil, um país que em janeiro de 1942 tinha cortado relações diplomáticas com a Alemanha, oficializando a sua aproximação com os aliados. E foi com o objetivo de produzir o látex que os aliados perderam para o Japão em 1942, que em 1943, o governo brasileiro lançou o programa Soldados da Borracha. Uma iniciativa criada no âmbito do Senta, sigla para Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, cuja finalidade era alistar, treinar e transportar brasileiros oriundos, principalmente do Nordeste, para áreas de extração da borracha na Amazônia. O governo brasileiro realizou uma gigantesca ação de propaganda, principalmente no Nordeste, dando a entender que quem se alistasse, voltaria rico, além, obviamente, de estar cumprindo o seu dever cívico e patriótico de defender a pátria, numa guerra que naquela época já tinha chegado ao litoral brasileiro. O kit básico oferecido pelo Senta era constituído por um par de sandálias, camisa, calça, caneca, garfo e faca, prato, mochila, chapéu e uma rede para dormir, com os homens embarcando em viagens que podiam levar semanas, com alimentação em pouca quantidade e de baixa qualidade e em condições muito difíceis. Mas as reais dificuldades começavam quando chegavam nas áreas de extração do látex na Amazônia, áreas controladas por coronéis poderosos que se apossavam do indivíduo, convertendo-o num autêntico escravo, cobrando de cada trabalhador valores absurdos por comida e abrigo. Como os valores não eram auditados, no final do mês o coronel, dono daquelas terras, apresentava contas nas quais as dívidas do trabalhador sempre aumentavam. E por mais que trabalhasse e por mais que superasse as metas de produção, as dívidas de cada trabalhador não paravam de subir, transformando-o num autêntico escravo. Não havia dormitórios, com os trabalhadores dormindo em cabanas, amontoados em cima de montes de palha, e a alimentação era pouca e de má qualidade. Os maus tratos dos donos daquelas terras eram constantes, com seguranças armados, caçando e matando os que tentavam fugir, e aqueles que ousavam questionar o poder do coronel. Entre 1942 e 1943, o governo dos Estados Unidos repassou ao governo brasileiro, cerca de 100 dólares, para custear o trabalho de cada soldado da borracha. Um valor que, corrigido pela inflação, correspondia a quase 12 vezes, o salário médio anual de um trabalhador rural no Ceará, o estado-sede do CENTA. No entanto, como os valores que deveriam ser entregues a cada trabalhador, eram entregues ao coronel, dono das terras, e como não havia controle federal sobre os repasses, os trabalhadores recebiam apenas uma pequena fração dos valores corretos, com o resto sendo usado para amortizar dívidas ilegalmente criadas pelos donos das terras. De acordo com dados do CENTA, foram enviados cerca de 55 mil brasileiros para a Amazônia, a maior parte oriundos do Nordeste, com fontes referindo que cerca da metade, ou algo como 25 mil brasileiros, morreram nesses dois anos, vítimas de maus tratos, de doenças, ou de ataques de animais selvagens. Só em termos de comparação, dos 25 mil brasileiros que combateram pela FEB na Itália, 454 morreram em ação, com outros 2 mil morrendo nas semanas e meses seguintes, o que corresponde a apenas 10% do total de brasileiros mortos na extração da borracha na Amazônia. Quando eram recrutados, o CENTA prometia, além de ganhos que correspondiam a mais de 10 vezes o salário anual do brasileiro naquela época, também a viagem de volta para casa. Mas quando a guerra acabou em 1945, o CENTA foi extinto, com grande parte dos soldados da borracha ficando entregues à própria sorte. Como muitos tinham dívidas gigantescas com os coronéis, o fim da guerra não significou o fim do seu desespero, com muitos permanecendo ainda anos trabalhando como escravos. Foi apenas em 1988, 43 anos após o fim da guerra, que os soldados da borracha foram reconhecidos como combatentes, com os ainda vivos recebendo uma pensão vitalícia de dois salários mínimos. Em 2014, quase 70 anos depois do fim da guerra, o Congresso Brasileiro aprovou uma indenização de 25 mil reais aos soldados da borracha ainda vivos. Um valor baixo demais para compensar aquela gigantesca tragédia humanitária que afetou dezenas de milhares de famílias no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Legenda por Sônia Ruberti